Tá, velho. Então, gravando. Então, bom dia para todos os alunos aqui da Universidade. Hoje, a nossa Instituição de Direito Administrativo tem a honra de receber o ministro Nelson Jubim, co-eite do direito, né, da política internacional. E falar um pouco dele, né, ele é o jurista, político, empresário. Hoje, se dedicou a outras áreas, né, no PPG, Pactual. Foi deputado federal no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, perdão, foi ministro da Justiça, né, e também ministro do Supremo Tribunal Federal. Ocupou a presidência do ACF, depois ocupou o Ministério da Defesa, até 2011. E, advogado, professor, né, extenso currículo, e a sua característica, que eu acho muito marcante, é a sua simplicidade, facilidade de acesso, e vejo que os grandes homens, né, aqueles homens sábios, eles sabem que isso é muito normal. E hoje, o ministro Nelson Jobim está, ele que acaba iluminando o ambiente, né, ele que acaba trazendo as luzes naquele ambiente em que ele se encontra. Gaúcho, como eu, também, o único defeito do ministro Nelson Jobim, se você pode registrar isso, no currículo, né, é que é colorado, né, o único... É, é que fico a discordância. Acho que o defeito é meu. O único defeito. Uma vez me perguntaram qual era o time que eu defei, qual era o meu time no Rio Grande do Sul, que eu era deputado. E aí, respondi, respondi pra eles, digo, não, eu tenho dois times no Sul. O primeiro time é o internacional, evidentemente. E o segundo time são todos os times que jogam contra o Grêmio, inclusive os argentinos. Mas, enfim, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo em poder ter a sua presença, ministro. Eu venho fazendo por semana, toda quarta-feira, quinta-feira à noite, eu venho trazendo convidados, já tivemos o senador Pedro Simão, o ministro Nardi, outras autoridades, agora, em breve, o príncipe, o Luiz Felipe de Orgânia e Bragança, que eu firmou pra noveno. Então, aproveitando esse momento da pandemia, e eu vou trazer pessoas, né, de, a gente não poderia tentar ter um contato direto, se não fosse essa tecnologia. Sim, o que que era? Então, eu faço a palavra agora para o professor Everton, que é o nosso diretor da faculdade, e gostei de registrar também a presença do professor Celso Real da Veiga Júnior, que é o coordenador do curso, que acreditou quando eu disse que eu ia começar a trazer pessoas de fora para as minhas aulas de direito administrativo, e ele me deu o aval e confiou nos meus convites, ele fez essa loucura. Então, eu passo a palavra ao professor Everton, e depois a palavra fica com o nosso convidado. Microfone, professor Everton. A gente vai ficando velho, vai ficando esquecido. Bom dia a todos e a todas, bom dia aos coordenadores que estão aqui na sala. Vai um bom dia muito especial ao meu professor, é muito título, mas eu sempre gosto de me referir ao professor, meu professor, Nelson Jobim, é uma honra muito grande ter sido aluno dele, e isso a gente carrega para toda a vida. Mas aqui, o meu papel nesse dia é um papel protocolar da instituição de vir aqui, primeiro lhe trazer um abraço do nosso reitor, que está em outros compromissos, ele até conversou comigo ontem, vai lá e participa pela instituição, porque eu tenho compromissos institucionais. Te agradecer, em nome da Universidade do Vale do Itajaí, a sua disposição de vir aqui hoje e ensinar a esses jovens um pouco da experiência, do seu conhecimento jurídico, toda essa trajetória tanto política, e se não me falha a memória, o senhor foi o revisor da Constituição, não é? Eu não estou equivocado, o texto final da Constituição passou pela revisão do professor Nelson Jobim, antes de ir a promulgação. Então, é um professor, é um político, é um jurista que participou dos momentos mais importantes da história recente da nação, e eu acho que tem muito a ensinar nesse quadrante da história. Então, institucionalmente, eu lhe agradeço imensamente pela sua disposição, pelo seu tempo, agradeço também ao professor André, que soube fazer essa ponte, ao Celso, que acreditou, e aos alunos eu peço encarecidamente que aproveitem que essa é uma oportunidade única de vocês estarem em contato com uma das figuras, ele foi ministro do Estado, foi presidente do STF, então aproveitem essa aula. E o meu abraço e o meu carinho, professor. Muito obrigado, muito obrigado a você, é bom lhe rever, rever e reconhecer, porque, no final de contas, a diferença é muito grande. agora o outro ali que disse que eu peguei no colo, eu acho que ele está mentindo, em todo caso, inventou uma fotografia que não apareceu, acho que essa fotografia dele está nas nuvens, etc. Bom, eu, evidentemente que não sou objeto administrativo, não é a minha área, enfim, os conhecimentos que eu tenho de administrativo decorreram quando da minha função no Ministério da Justiça e também no Ministério da Defesa. Apareceu a fotografia do Everton, um abraço, Sr. Everton, viu? Bom, vejam bem. Eu continuo aqui, eu só desliguei a Câmara para não sobrecarregar o sistema. Tá bom, olha aqui. Vamos conversar sobre a relação do Poder Judiciário brasileiro com o Estado brasileiro, ou seja, com o governo e os eventuais conflitos que possam decorrer desta relação assimétrica, basicamente, hoje, assimétrica entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas, para isso, precisamos fazer uma revoada na história para nós entendermos que, às vezes, em grande parte das vezes, os nossos juristas fazem um estudo exclusivamente dogmático das instituições jurídicas, mas não procuram ver a sua história, ou seja, como apareceram e por que apareceram e como foram elas constituídas historicamente. e eu queria exatamente iniciar examinando a criação no Brasil do controle da constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário. Mas, para isso, eu preciso voltar para trás. Eu quero voltar aos Estados Unidos em 1800. Nos Estados Unidos, em 1800, houve uma eleição. Essa eleição foi uma disputa entre John Adams, que era o candidato do então Partido Federalista. O Partido Federalista tinha uma sustentação em proprietários e comerciantes, ou seja, era a nova burguesia americana, e, do outro lado, estavam os republicanos, de Thomas Jefferson. Os republicanos de Thomas Jefferson tinham uma sustentação em fazendeiros, homens de fronteira e classes devedoras. E tinham também a ideia da restrição dos poderes da União. O conflito político entre esses dois Estados, os federalistas e os republicanos, tinham essa característica. Bem, eleição de 1800, John Adams, candidato à reeleição, é derrotado. Os republicanos ganham a presidência da República com Thomas Jefferson, ganham a Casa de Representantes, que nós vamos chamar agora de Câmara de Deputados, têm a vitória total sobre a Casa de Representantes, têm uma vitória total sobre o Senado. significa de que os republicanos assumiram o poder executivo e o poder lativo na sua integralidade nesta eleição de 1800 com a derrota dos federalistas. O que aconteceu de curioso? A posse de Jefferson pelo sistema americano da época era em março de 1801. ou seja, as eleições foram no final de 1800. Teve, portanto, o Partido Federalista teve três meses, digamos, como um presidente derrotado e exercendo a função. E aí ocorre o seguinte, resolveram, então, os federalistas obter o domínio do poder judiciário americano. E aí ocorreu que passaram os federalistas no final do seu governo, principalmente o Madison, o Alexandre Madison, que era o secretário de Estado, uma espécie de chefe da Casa Civil do John Adams. O John Madison resolve, então, nomear todos os juízes. E Adams nomeia vários juízes para as várias cortes americanas. Cria, inclusive, cria alguns tribunais e, portanto, os federalistas acabaram controlando a Câmara de Deputados, a melhorar, o poder judiciário com este avanço. E, além do mais, e, finalmente, dias antes de entregar o poder, Adams nomeia para a Suprema Corte Americana John Marshall, o grande presidente Marshall, que era, por sua vez, secretário de Estado de Adams. Ou seja, deslocou Adams do poder executivo, aliás, deslocou Marshall do poder executivo e enviou para a Suprema Corte, como presidente da Suprema Corte, já que, pelo sistema americano, o presidente da República é que escolhe o presidente da Suprema Corte. Pois bem, assume Jefferson, nomeia Madison como, aliás, nomeia Madison como John Madison como chefe da classe civil e aí o que ocorre? Ocorre um fato completamente inusitado. O Marshall, o melhor Adams, havia nomeado dias antes, ou seja, pouco antes da posse, três dias antes da posse, ele havia nomeado como juiz de paz do Distrito de Colúmbia William Mulberry. William Mulberry foi nomeado, aprovado pelo Senado americano, e foi nomeado como juiz de paz de meio expediente, um juiz não significativo. Pois bem, acontece que Marshall não havia entregue, face ao tempo que ele estava de governo, não entregou a Mulberry o seu diploma de nomeação. Ele havia sido aprovado no Senado, mas havia necessidade da expedição de um ato pelo executivo de nomeação. E havia esquecido esse, não havia entregue. Quando Madison assume como secretário de Estado, ele encontra este diploma no gabinete que era ocupado pelo Marshall, que passou a ser ocupado pelo Madison. E aí, o que aconteceu? os republicanos, aliás, os republicanos, aliás, os federalistas resolveram, então, entrar com um mandamos, um Rito ao mandamos, que corresponderia mais ou menos ao nosso mandato de segurança, para efeito de obter a entrega do diploma à Mulberry. Porque queriam pegar, ou queriam demonstrar que o governo de Jafra não estava cumprindo a lei. e entra com o Rito ao mandamos na Suprema Corte americana. E aí surge uma coisa curiosíssima, que é a famosa questão Mulberry versus Madison, que deu origem ao judicial review americano. E observem bem o que aconteceu. Esse processo, esse Rito ao mandamos, vem a ser, na linguagem brasileira, relatado pelo próprio João Marshall, que não tinha entregue o diploma para o Mulberry. E aí vejam a estrutura política da decisão de Marshall. Lembrem-se que nós temos aqui um conflito político entre federalistas e republicanos. Pois bem, normalmente, o que a gente faz num ato judicial, primeiro você examina se é competente, etc e tal, se for competente para decidir a matéria, examina se o procedimento está correto e depois de examinar se o procedimento, a medida processual está correta, está adequada, você vai examinar se o sujeito tem razão, se o sujeito é titular do direito ou não. E o que que fez o Adams? O Adams fez algumas perguntas e responde a essas perguntas com uma síntese maravilhosa. A pergunta primeira dele era o seguinte, há por parte de Madison, melhor, há por parte de Mulberry, que é o notificante, o direito ao cargo? Ou seja, ele tem direito ao cargo? Ou seja, para ter direito ao cargo dependeria ou não da posse do diploma? E aí ele faz uma distinção entre atos declaratórios e atos constitutivos que nós conhecemos no direito. E ele disse que isso era um mero ato declaratório, que não constitui o direito à posse de Mulberry pelo fato de ter essa, não ter recebido o diploma. ou seja, primeiro, o Marshall reconhece de que o Mulberry era titular do direito, tinha o direito. A segunda pergunta que ele faz é se ele tem o direito, que estou reconhecendo, e se esse direito foi violado, que estou reconhecendo, as leis do país facultam um recurso, ou seja, um meio processual para segurar o direito que Marshall já tinha reconhecido, invertendo aquilo que nós conhecemos. E ele respondeu que sim, sim, tinha esse direito, tinha o meio processual que era o rito ao mandamos. E aí ele vem com a terceira pergunta. Se as nossas leis facultam o recurso, será o mesmo mandado, mandamos, emanado deste tribunal? Ou seja, aí ele se pergunta se a corte americana era competente para julgar o mandamos que ele reconhecia existente e que ele, Marshall, reconhecia titular do direito. Ora, se Marshall resolvesse dizer que sim, haveria um conflito entre os republicanos e os federalistas. Os republicanos estavam com o poder executivo e o poder legislativo, o conflito não consolidaria a Suprema Corte americana e aí o que faz Marshall? E aí vem a genialidade Marshall, política de Marshall. Ele conclui que a competência atribuída à Suprema Corte para aquela decisão do Ito ao mandamos decorreu de lei orgânica dos tribunais judiciais que contrariou a Constituição contra a competência da Suprema Corte. Ou seja, ele diz o seguinte, a Suprema Corte a competência da Suprema Corte é definida na Constituição. E não poderia uma lei que foi essa chamada lei orgânica dos tribunais que era de 1799 atribuir à Suprema Corte essa competência porque a competência era restritamente definida pela Constituição. E aí ele diz o seguinte, e aí vem o discurso, eu vou ler a tradução portuguesa da linguagem do Marshall à época. Veja, nós estamos em 1801. é nula qualquer lei incompatível com a Constituição. E os tribunais são vinculados por esse instrumento pela Constituição. Diz assim, a notificação que era o Rui 12 mandamos deve ser declarada de nenhum efeito. Aí o que que fez Marshall? Marshall atribuiu para a Suprema Corte americana o controle da compatibilidade das leis produzidas pelo legislativo com a Constituição americana. E acabou não conhecendo do pedido de mandamos. Ou seja, não conhecer é nula a ação exatamente porque não temos competência para fazê-lo passe porque a competência que nos foi atribuída foi atribuída por uma lei inconstitucional. Contraria à Constituição. A Void, chamou ele. Bom, esse fato fez nascer o controle da Constituição das leis. Então observem bem que o controle judiciário reviu não nasceu de uma ideia acadêmica, nasceu de um problema político específico vigente em 1800, que era o conflito dos republicanos com os federalistas. Lembrando bem que os republicanos eram muito ligados à ação francesa, ao passo que os federalistas, que eram mais do norte, os republicanos eram mais ou menos da Virgínia, como o Jefferson era da Virgínia do Sul. Então vocês tinham um conflito político entre esses dois partidos que depois foram transformados em Partido Democrático e Partido Republicano. Pois bem, eu gostaria de trazer para vocês o que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Estou mostrando, pretendendo demonstrar historicamente, que esse instrumento do controle da constitucionalidade, o judicial reviu, nasceu de um fato político e de um conflito político. É bom ter presente que Jefferson e Marshall eram praticamente inimigos, inimigos no sentido de adversários ferrenhos. Eu tenho, inclusive, há um trabalho de um professor americano que estuda exatamente os conflitos de Marshall e de Jefferson, porque, vejam bem, o Marshall ficou 25 anos com o presidente da corte americana. E foi ele que consolidou a autonomia e o controle da constitucionalidade na corte americana. Bom, agora vamos ao Brasil. Vamos ver o Brasil como é que funcionou isso, como é que surgiu o nosso controle da constitucionalidade. Primeiro, no Império, pela Constituição de 1924, era a Assembleia Geral. A Assembleia Geral era a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado reunidos em hoje chamado Congresso Nacional e que a Constituição do Império chamava de Assembleia Geral. Ou seja, o controle da legislação era exclusivamente legislativo. O Poder Judiciário não podia controlar a compatibilidade de uma lei com a Constituição. Poderia ser suscitado, mas quem fazia o controle era a Assembleia Geral. Dizia, é atribuição da Assembleia Geral fazer a lei, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las. E com isso, introduziu-se no Brasil, por essa legislação, aquele modelo francês da corte de cassação, em que a interpretação... Lembre-se que a corte de cassação na França surgiu logo após a legislação francesa como um instrumento de interpretação da lei. E a corte de cassação era um braço da Assembleia Nacional francesa. Ou seja, os franceses não quiseram entregar a interpretação da lei aos juízes. Por quê? Porque os quadros da legislação francesa não tinham juízes. A magistratura francesa na época era toda oriunda dos nobres. Eram todas oriundas da nobreza. E não era oriunda da burguesia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o corte de Napoleão e disseram assim, bom, agora o corte de Napoleão vai ser interpretado por quem? Vai ser interpretado por juízes com a cabeça no ancião regime. Logo, nós precisamos impedir o que eles interpretem. E aí surgiu então a figura do referrer obrigatuar. Ou seja, quando um juiz tinha dúvidas sobre o conteúdo da lei, ele não podia interpretar. Ele fazia o seguinte, ele fazia, remetia isto para a corte de cassação, que era primitivamente um braço da Assembleia Nacional, depois ele se transformou em corte, e essa corte é que fazia a interpretação. Interpretado, ele determinava que essa interpretação o juiz aplicasse no caso concreto, seja qual fosse a aplicação que desse. Bem, então era controle típicamente legislativo. O poder judiciário era neutro nessa situação por origem francesa decorrente de um problema político. Eu quero lembrar para os amigos que quando a gente estuda a filosofia do direito, aliás, nós estudamos a interpretação do direito. E lembrem-se que nós discutimos a primeira escola de interpretação que era a escola da exegese. E fazemos críticas, o professor de filosofia fazia críticas à escola da exegese, dizendo que aquilo era uma desnaturação porque o juiz não era a boca da lei. A escola da exegese sustentava o seguinte, le juiz de celebuche de la loi, ou seja, era a boca da lei. Ele tinha que dizer a lei e não podia fugir da lei. Tinha que ser exclusivamente aplicador da lei. A escola da exegese foi também um instrumento dos revolucionários franceses para evitar que a magistratura francesa, vinculada ideologicamente ao regime, pudesse passar o regime, o regime do ancião regime, as situações jurídicas do ancião regime por cima ou por baixo do Código Napoleônico. E com isso, dizia, olha, vocês não têm responsabilidade. A responsabilidade pelas consequências da aplicação da lei é da lei, e não de vocês. Daí surgiu o critério da irresponsabilidade dos juízes. o preço que a União Francesa pagou para esse acordo, esse ajuste político, foi transformar os juízes irresponsáveis. Não tinham responsabilidade pelas consequências da sua decisão. Por quê? Porque as consequências da sua decisão eram consequências da lei, já que a decisão era nada mais e nada menos que a aplicação da lei. Essa é a origem do sentido da irresponsabilidade dos juízes no sistema francês. Bem, no Brasil, além do controle do controle legislativo, que foi em 1824, nós tivemos a reforma, a reforma de 1834, que foi o ato adicional, lembre-se que foi consequente ao início da regência, quando houve a queda do operador. Pois bem, no ato adicional também ficou essa competência. aí estabeleceu-se no ato adicional a possibilidade de leis estaduais, provinciais. E aí se atribuiu à Assembleia Geral o poder de controlar os direitos, as leis locais. Ou seja, teve-se ainda concentrado na Assembleia Geral o controle da constitucionalidade das leis. Até que veio, posteriormente, com a queda da, com a maioridade, com o chamado golpe da maioridade, que foi a ascensão de Dom Pedro II, criou-se, na lei de interpretação, ainda como competência da Assembleia Geral, o poder de controlar as leis que ofendessem a Constituição. Isto durante todo o império, de 1824 até 1891. quando veio a República, nós tivemos um problema político sério. E aí eu vou misturar um pouco, eu estou misturando política com legislação, com direito, para você entender que as coisas são casadas. Embora alguns dos nossos professores não estudam a história política e começam a achar que aquilo é uma produção acadêmica, etc. Não é verdade. Observem bem. Em 1800, quando houve a República, quando houve a declaração da República no 15 de novembro, na verdade, e a história conta isso, embora hoje um pouco oculta, de que inicialmente o Marechal Deodoro não queria derrubar o império. Ele queria derrubar o gabinete liberal do Visconde Ouro Preto. Lembrem-se que depois do ato adicional, melhor, depois da reforma posterior ao ato adicional, o governo do imperial era um governo mais ou menos parlamentarista. Havia um gabinete e um chefe de gabinete que seria o primeiro-ministro. Bom, esse primeiro-ministro na época era liberal, era o Visconde Ouro Preto que tinha conflitos com o Exército Nacional. E os conflitos do Exército Nacional, usando uma linguagem moderna, estão vinculados a condicionamento, melhor, vinculados ao problema do orçamento, em que hoje você faz uma... Como é que a gente chama isso? Não é condicionamento, quando você... Vinculação? Você tinha vinculação, mas você reduz a possibilidade de gasto, estabelece um contingenciamento. Um contingenciamento. Menor, o contingenciamento orçamentário de hoje era um conflito que havia entre o gabinete liberal do Ouro Preto e o Ministério e o Exército Nacional. A derrubada era do gabinete do Visconde do Ouro Preto e a pretensão do Marechal Deodoro era que o gabinete liberal do Visconde do Ouro Preto fosse substituído pelo conselheiro Saraiva, que era conservador. O conselheiro Saraiva, que fez a lei de 1881, nova lei de litoral, etc., que era um cheque importante na época conservador, ligado às Forças Armadas. No entanto, houve lá uma intriga feita por Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o coronel, que era presidente, que era professor da escola militar e também era republicano, fez uma intriga que acabou. Essa intriga foi uma disputa entre o Marechal Deodoro e o senador Gaspar da Silvão Ortiz, existente desde a época que o Marechal tinha sido comandante das Forças Imperiais no Rio Grande do Sul. Botelho de Magalhães, Benjamin Constant, comunica ao Marechal que o imperador desceria no dia 16 para o Rio de Janeiro, estado em Petrópolis, e nomearia como presidente do Conselho de Ministros o senador Gaspar Matiz, que era inimigo filagal por razões que aqui não interessa contar, embora sejam curiosas, porque era uma questão de relações amorosas e de conquistas amorosas do Rio Grande do Sul, o Marechal Deodoro então resolve derrubar o Império. Então, no dia 16, datado do dia 15, vem o decreto da derrubada do Império. E aí começa, ou seja, o Império e nasce a República. Ou seja, os republicanos recebem a República no braço de um golpe militar. Os republicanos eram minoritários. O Partido Republicano tinha surgido em 1870 com a declaração do Partido Republicano em relação a tudo isso. e o que acontece? Vence a discussão subsequente de como implantar o regime republicano. E aí surge uma divergência entre dois lados positivistas, de posições positivistas do Brasil. O apostolado positivista do Brasil, do Rio de Janeiro, que era liderado pelo Miguel Lemos, sustentava que o Marechal Deodoro, o governo provisório, deveria otorgar a Constituição Imperial. E pronto. Aliás, a Constituição Republicana. Deveria otorgar a Constituição Republicana e a República começaria com um ato otorgado pelo Marechal Deodoro ou pelo governo provisório. Já os positivistas gaúchos liderados por Júlio de Castilhos sustentaram a convocação de uma constituinte. Acabou, na verdade, acabou vitorioso a posição de Júlio de Castilhos. Mas surgiu um problema. Surgiu um problema. Como se elegeria esta nova constituinte brasileira que, depois de ter feito a Constituição transformada em Senado e Câmara, como seria eleita. E o problema que surgiu era político. Se fosse eleita pela legislação que era a legislação do Conselheiro Saraiva, o risco que os republicanos corriam era que essa Assembleia Constituinte fosse composta por membros do antigo Partido Liberal e do antigo Partido Republicano. Aliás, do antigo Partido Conservador, que eram os dois grandes partidos do Império. Ora, neste caso, uns imperialistas liberais ou conservadores iriam ter elaborado uma Constituição Republicana e ia dar confusão. E aí, o que aconteceu? Aí vem outra solução política. Resolve-se, então, alterar o sistema eleitoral. E o sistema eleitoral, naquela época, era um sistema distrital majoritário, que havia nascido com a lei dos círculos do Marquês do Marquês de Paraná em 1850, que depois evoluiu até chegar a 1891. Eleição direta com distritos eleitorais. Cada estado, cada província tinha sido dividida em distritos eleitorais e cada distrito eleitoral de cada província elegia diretamente um deputado. mas essa solução era péssima. Por quê? Porque os distritos eleitorais seriam os distritos eleitorais desenhados na época do Império e os partidos que disputariam ali dentro seriam os conservadores, os liberais e o Partido Republicano, que era a minoria, que era um bando de guri, digamos assim, usando a nossa linguagem da ele. aí o que fizeram? O conselheiro Alvim faz então o regulamento Alvim disciplinando eleição para a Assembleia Constituição. E qual é a montagem que ele faz? Vejam a engenharia eleitoral. Vamos examinar por exemplo o Everton de que município tu é Everton? Nasceu aonde? O Everton é de Santa Maria. Santa Maria. Então vamos dizer que naquele distrito de Santa Maria e a grande Santa Maria que abrange todo o Rio Grande do Sul, vocês sabem disso. Não, tem divergência. Santo Ângelo é a capital. Eu não aceito essas divergências. A história não aceita. Bom, a grande Santa Maria, o distrito de Santa Maria tinha candidato do Partido Libertador, Liberal e do Partido Republicano. Aliás, do Partido Conservador e tinha que ter um candidato do Partido Republicano. Ora, o Everton de Cruz Alta resolvia sempre votar no Barão de Cruz Alta, que era um líder político do Partido Conservador. E ele, Everton, votaria nunca, passe a sua tradição familiar, em um candidato ao Partido Liberal. Mas agora, Alvin, o regulamento Alvin exigia que Everton votasse numa lista completa. ou seja, o Rio Grande do Sul tinha cinco representantes na Câmara, não tinha mais distrito eleitoral. Todo mundo ia votar em cinco nomes. O que que o Everton fez? O Everton, a tendência do Everton era votar, o primeiro nome que ele colocasse era o seu candidato do Partido Republicano, conservador, o Barão de Cruz Alta, e os outros quatro nomes que ele nunca tinha votado ninguém. Nunca seria um nome liberal. O que que fez Everton? Votou o nome dos republicanos. ou seja, essa engenharia que jogou os votos remanescentes, os quatro votos remanescentes de Everton, acabou jogando o Partido Republicano, deu uma maioria absoluta de republicanos na Assembleia Constituinte. Essa foi a engenharia eleitoral para a Assembleia Constituinte. E aí, o que que acontece? Qual é o grande conflito? Eu tive a oportunidade de examinar isso com certa ansiedade. O grande conflito na Assembleia Constituinte de 1891 era o conflito decorrente de duas posições distintas. Ainda o apostolato positivista do Brasil sustentando a necessidade da autonomia dos estados antigas províncias. Tanto é que há um debate muito significativo na proposta de emenda da Constituição, do exórdio da Constituição de 1890. os positivistas do Rio queriam assim, as pátrias brasileiras reunidos em Assembleia Nacional Constituinte resolveram criar os Estados Unidos do Brasil. Essa era a proposta do Rio. Proposta dos outros, do Rio Grande do Sul e demais. Então, era as pátrias brasileiras eram os Assembleias, os povos brasileiros reunidos em Assembleia Constituinte e resolveu criar os Estados Unidos do Brasil. Ou seja, admitia o federalismo e aí vem um ponto político curioso. Os republicanos, para se distinguirem dos imperialistas, eles precisavam de duas coisas. Uma era o regime federalista forte. Ou seja, retirar o poder do Rio de Janeiro e atribuir o poder às províncias e agora estados. Tanto é que deram o nome aos governadores de hoje, deram o nome de presidente dos estados. E se deu ainda uma série de poderes aos estados, inclusive, de ter relações exteriores. Mas, os federalistas de Júlio de Castilho estabeleceram a unidade nacional, dizendo o seguinte, criando como cáusula pétrea da Constituição de 1991, a federação. A federação não era para evitar que o país voltasse a ser um país unitário. Era para evitar o que pretendiam os republicanos do Rio, ou seja, os positivistas do Rio, que eram transformados, viabilizados, que os estados pudessem decidir se desligar da União, transformar em estados federados, em estados soberanos. Esse foi um grande conflito. E o que acontece? Cria-se, cria-se, portanto, nesse momento, cria-se o governo dos estados, passaram a ser eleitos, as assembleias legislativas já existiam, cria-se também um poder judiciário estadual, e esvazia-se o poder da União para assegurar a federação que era a via de assegurar a República. Bom, o que acontece? Surgiu uma dificuldade, e aí surgiu a dificuldade que é identificada claramente nos debates da Assembleia Constituinte de 1891, que eu tive a oportunidade de ler lá na Câmara, deputado, quando eu era deputado. O que é que se passa lá? Passa-se o seguinte, os republicanos perceberam que tinham dado autonomia legislativa grande, capacidade legislativa grande às assembleias legislativas estaduais. Tinham criado um poder judiciário estadual, e que tinham transformado eleições para o presidente do Estado em eleições diretas. Aí o que fizeram os republicanos? Surgiu o seguinte problema. A legislação feita pela União vai ser aplicada pelos Estados. Os Estados, por sua vez, terão legislação própria também. Surgirá a hipótese de um conflito da legislação estadual com a legislação federal, ou seja, uma invasão de competência dos Estados. E quem é que vai aplicar isso? A justiça estadual. Percebeu o dilema? E aí o fruto da separação ou do autonomismo começaria a nascer por força do conflito político do presidente do Estado ou da Assembleia do Estado com a União. Aí o que eles fizeram? Criou-se o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, na Constituição de 1991, só tinha uma função, além de várias funções, o Supremo Tribunal tinha duas funções básicas. Uma era o segundo grau, era o Tribunal de Justiça da Justiça Federal que continuou existindo. E eu advirto mais, a Justiça Federal era para não existir na Constituição de 1991. No entanto, a magistratura brasileira, que era toda ela oriunda do Império, não admitiam se submeter aos Estados, que iam ficar com a União. E aí, se tiver a solução encontrada, foi criar a Justiça Federal. para que a magistratura imperial do regime anterior fosse acolhida pela Justiça Federal. Aí eles criaram o Supremo Tribunal como um órgão revisório, um órgão de apelação das decisões da Justiça Federal. E, ao mesmo tempo, criaram um mecanismo de controle da condicionalidade das leis estaduais. observem bem, a Constituição de 1991 não fala em momento algum sobre controle da constitucionalidade das leis das leis constitucionais. diz assim, ao Supremo Tribunal compete, na Constituição de 1991, das sentenças da Justiça dos Estados. Em última instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal quando se questionar sobre a validade ou aplicação de tratados e leis federais. Ou seja, controlava a justiça das leis federais por sobre a Justiça Estadual. E ainda, cabia esse recurso, que na época era recurso ordinário, chamava-se isso, recurso constitucional, contestar a validade de leis ou atos dos governos dos Estados em face à Constituição e das leis federais. Ou seja, o controle da constitucionalidade criada em 1991 era um controle da constitucionalidade exclusivamente das leis estaduais. Mais. Através do Supremo Tribunal quando houvesse uma decisão contrária à lei federal de um Estado teria recurso ordinário, recurso constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Mas, então observem, o controle constitucional das leis no Brasil iniciou em 1991 exclusivamente para manter a União Nacional, ou seja, controlar o autonomismo dos Estados via uma corte federal que é o Supremo Tribunal Federal que tinha esta função estabelecida na Constituição Federal. No entanto, aí surge uma coisa curiosíssima. Não tinha, portanto, pela Constituição 91, você não tinha o controle da constitucionalidade das leis federais. Correto? Você só tinha o controle das leis estaduais e não das leis federais. E aí surge uma coisa curiosíssima. Eu, a pesquisa que eu havia feito lá na... Quando eu fiz isso, achei que o assunto que eu pesquisei na época era deputado federal nas horas de calma lá depois da Constituinte. Acontece que em 1894, ou melhor, já depois da Constituição de 91, em setembro de 91, o Campos Salles era ministro da Justiça do governo provisório. E aí o Campos Salles envia um projeto de lei para atualização e complementação da Justiça Federal da República. Porque essa Justiça Federal da República havia sido organizada antes da Constituição 91. havia um decreto de 1890 que organizou a Justiça Federal para problema transitório. E agora ele chegava um texto para complementar aquela organização já que a Justiça Federal havia sido reconhecida na Constituição 91. E ele dizia o seguinte, sobre a Justiça Federal, observem bem, o discurso feito por Campos Salles no Senado Federal, e naquela época os ministros de Estado faziam a apresentação das leis perante o Senado, ele diz o seguinte, é ao Poder Judiciário Federal que pertence resolver os conflitos provocados pela invasão das legislações locais. Diz ele assim, o Poder Judiciário intervém como guarda de fronteira para evitar que um Estado invada a fronteira do outro. e tinha lá no texto tinha o projeto mas o controle da Justiça Federal sobre a Justiça dos Estados, mas não havia nada sobre o controle das leis federais. E aí eu examinando lá, pesquisando, li o projeto e li a lei, que é a Lei 221 de 1894. E na Lei 221 surge um texto, um texto que não estava no projeto de Campos Salles. O texto diz o seguinte, que é o artigo 13, parágrafo 10, os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição. Ou seja, a Lei 221 pelo parágrafo 10 do artigo 13, ele introduz e dá competência à Justiça Federal o controle da constitucionalidade das leis federais. Aí, quando eu vi esse negócio, saí atrás para ver como é que essa coisa tinha aparecido. E puxa para cá, puxa lá lá, fiz uma longa pesquisa dos anais à Câmara, do Senado, melhor, e aí encontro que este texto decorreu, foi aprovado em setembro de 84 no Senado, decorreu de uma emenda do deputado Amaro Cavalcante. É um deputado Amaro Cavalcante, era um deputado na Sinúria Grande Norte, mas na época o Rio Grande Norte ainda não existia, ele foi eleito por Pernambuco, e este Amaro Cavalcante apresenta este tema. Eu não encontrei, confesso a vocês, nos anais o debate sobre a aprovação da emenda. Só encontrei a emenda, a proposta do Amaro Cavalcante. E aí, se introduziu por força de Amaro Cavalcante, se introduziu no Brasil o controle da constitucionalidade das leis federais, em concreto, no caso concreto. Quando havia aplicação, então, o juiz... Agora, por quê? Qual é a razão política? Aqui tem uma hipótese minha. Qual é a razão política de alguém atribuir, ou seja, o próprio legislativo atribuir a um outro poder, o poder de controlar a constitucionalidade das leis produzidas por ele? Entenderam o problema? A Câmara de Deputados, ao Congresso, estava atribuindo ao Poder Judiciário, ao melhor, à Justiça Federal, o controle da constitucionalidade da lei. A lei feita por quê? Por eles mesmos. Estava transferindo aquilo. Por que isso? E aí, eu fiz alguns estudos e lancei uma hipótese não conclusiva, ou seja, não posso afirmar que isso era verdadeiro. Ainda é uma hipótese, mas eu estou ainda atrás disso. A hipótese que eu lanço é a seguinte. O Amaro Cavalcante foi advogado, eu fui atrás da biografia do Amaro Cavalcante, que o Amaro Cavalcante se formou em Albany, nos Estados Unidos, e advogou perante a Suprema Corte Americana. Vejam que ano ele foi. ele esteve lá nos Estados Unidos em 1889, ou seja, ele assistiu e viu os efeitos do conflito do Partido Republicano com o Partido Federalista de 1801. Sabia daquilo e viu e assistiu, ou melhor, sabia do surgimento do judicial review por Marshall. Qual era o problema político que eu acho, hipótese minha, que estava na cabeça de Amaro Cavalcante, que era um chefe genial. Depois foi ministro supremo, inclusive. O Amaro, raciocínio meu, percebe o seguinte, a Assembleia Constituinte havia sido eleita majoritariamente republicana em base no Regulamento Saraiva. Teríamos eleição em 1894, ou seja, teríamos eleição, aliás, em 1894, teríamos eleições para a renovação da Câmara e do Senado. Qual era a lei que seria aplicada? Teria que ser o regulamento ao vinho? Teria que ser o quê? Que voltasse ao modelo imperial. Qual era o risco que ocorria se a legislação eleitoral ficasse estável? O risco que ocorria é que os liberais, antigos liberais, e os antigos conservadores e imperiais pudessem ser maioria no novo Congresso Nacional. Perceberam? E se fossem eles maioria no novo Congresso Nacional, o que ocorreria? O que poderia ocorrer? Poderia ocorrer que liberais e conservadores aprovassem leis contrárias ao modelo republicano, fazendo passar por baixo da Constituição de 1991 digamos ideias oriundas do ancião regime, do regime imperial. Com isso, o que se fez? Apoio de uma lei dizendo que se essa legislação é o contrário da Constituição, passa o Supremo Tribunal Federal ser o quê? O guardião da República. Perceberam bem? Ou seja, o Supremo, do meu ponto de vista, tendo em vista esse surgimento todo e a Justiça Federal, passaram a ser naquele momento o quê? Os guardiões da República para evitar que o Congresso Nacional produzisse leis contrárias à Constituição republicana. Essa é a tese que eu tenho e a hipótese que eu lanço e que ainda não tem uma demonstração empírica, claro, mas é uma tese interessante. Pelo menos faz sentido. Ao menos isso. Ao menos isso. Pois bem, aí começa o procedimento. Corre, corre as coisas de forma tranquila, vem a emenda constitucional número 26, mantém o mesmo modelo do contorno da constitucionalidade das leis estaduais, já que as leis federais e o contorno da constitucionalidade estavam com a justiça do Estado. Aí vem a Constituição de 34 e a Constituição de 34 cria, aí sim, a Constituição de 34 atribui à Corte Suprema, à Suprema Corte, o recurso extraordinário. por quê? Porque naquele momento você vem a extinção da Justiça Federal e aí o que nós tivemos? Nós tivemos a criação do recurso extraordinário, que era quando uma decisão de qualquer tribunal fosse contrário à contra-literal disposição de tratado ou lei federal sobre a cuja e também sobre a Constituição Federal. E aí nós introduzimos o controle em concreto, ou seja, o modelo americano de judicial review atribuído à Suprema Corte pela Constituição de 34. A Constituição de 37, que é a nossa Constituição polaca de Getúlio, do Estado Novo, ele atribuiu ainda, voltou a uma espécie de controle da constitucionalidade final para o Congresso. Por quê? Porque a Constituição de 34, 37 atribuiu ao Poder Executivo se a Corte Suprema tivesse declarado incondicionada de uma lei ou de um ato do Poder Executivo, ele poderia submetê-lo novamente ao exame do Parlamento e o Parlamento poderia ratificar aquilo. O Parlamento nunca houve, porque não tinha Parlamento pela Constituição no período do Estado Novo, mas tinha esse modelo criado de que voltaria o controle para o último caso. até que veio a Constituição de 46 e aí vem uma coisa curiosa, que manteve o modelo existente, não fez nenhuma alteração substancial, veio depois o golpe de 64 e aqui surge o seguinte, 1964, vem o ato adicional, que depois vem seu ato adicional número 1, mas veio imediatamente após, em junho de 1964, junho de 1964, veio a emenda constitucional número 16 que foi aprovada em 1965, em janeiro de 1965, e lá se cria a representação contra a inconstitucionalidade das leis ou atos de natureza normativa federal ou estadual, ou seja, o controle concentrado. traz, vem para o Brasil o modelo europeu, que o modelo americano é o controle difuso, o modelo concentrado é o modelo queuceniano da Constituição Austríaca, traz para dentro do Brasil, ou seja, a emenda constitucional atribui ao Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Procurador-Geral da República, atribui julgar a representação contra a inconstitucionalidade, que é hoje ação direta de inconstitucionalidade que nós conhecemos hoje. Qual é o problema? Por quê? Por que que exatamente no início do governo militar vem-se atribuir ao Supremo Tribunal Federal controlar as leis em abstrato produzidas pelo Congresso de Tatiópolis? Outra pergunta que nós também vamos entender politicamente. Essa pergunta não é uma pergunta de resposta meramente acadêmica, é uma resposta da história política. Lembrem-se que o regime militar de 64 não teve condições políticas de extinguir o Congresso Nacional. Teve que manter o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, manter os governos dos Estados. Lembrem-se desse fenômeno, desse fato. Ora, mantendo o Congresso Nacional, nós teríamos o quê? A possibilidade das oposições que se organizavam contra o regime militar começar a produzir legislação contrária aos interesses do regime militar. O Procurador-Geral da República, à época, era membro do gabinete do Presidente da República. Lembre-se que só em 88 isso mudou. Mas naquela época, em 64, o Procurador-Geral nada mais era que o chefe do Poder, do Procurador-Geral da República e era também advogado da União. A GU só surgiu em 88. Ele era advogado do Presidente da República, integrava o gabinete, participava das reuniões de gabinete. E por que se atribuía a ele, unicamente a ele, a representação de constitucionalidade? Porque era para manter os interesses do governo contra as eventuais oposições que viessem a ser vigilosas no Congresso Nacional. Faz sentido essa afirmação? Politicamente, faz sentido. ou seja, o Procurador-Geral instruído pelo governo entra com a representação constitucionalidade contra a lei que o governo perdeu dentro do Congresso. E lembrem que quando posteriormente o governo militar alterou a composição do Supremo, fez aquela aposentadoria compulsória de três ministros do Supremo, o Vitor Nunes de Leal, o Hermes Lima e o grande advogado. Bom, aposentou esses três e nomeia, indica para membros da Suprema Corte aquela que nós chamávamos a banda de música da UDN, que era o Alomar Baleiro, o Bilac Pinto e o Adalto Luz Cardoso. Nomeia esses três. Que eram políticos e conservadores liberais que foram favoráveis ao golpe. Pois bem, quando o Nomeia tenta com isso, nessa alteração, tentar obter uma maioria dentro do Supremo Tribunal. Perfeito? E aí acontece um fenômeno. Acontece que esses três eram antigos políticos liberais e absolutamente autônomos. tanto o Alomar como o Bilac Pinto e como o Adalto não serviam aos interesses, tanto que numa determinada ação direta de inconstitucionalidade, a melhor, num determinado procedimento que estava sendo julgado no plenário do Supremo, o presidente Supremo pergunta ao procurador-geral se ele submetia ao Supremo Tribunal a questão da constitucionalidade. que era uma lei militar. Aí diz o procurador não, eu não submeto. Aí o presidente Supremo não tem submetido, não pode o Supremo apreciar a constitucionalidade. Aí o Adalto fez aquela cena, tirou a toga, disse que era impossível, que o Tribunal ficava cerceado, etc, etc. E aí começou a surgir, digamos, uma espécie de repúdio a esse modelo. Pois bem, esse modelo permaneceu durante todo o regime militar. foi alterado quando? Foi alterado quando veio a Constituição de 88. Na Constituição de 88 alterou-se substancialmente o modelo e aí se criou o quê? Se criou o controle da constitucionalidade das leis feitas pelo Supremo, promovidas não mais pelo procurador-geral só, mas se ampliou a legitimação ativa do controle da constitucionalidade das leis. se altergou ao presidente da Câmara, à mesa da Câmara, à mesa do Senado, ao procurador-geral continuava, ao presidente da República via AGU, aos partidos políticos e às organizações nacionais e sindicatos. o que significa que o controle que a provocação do exame da constitucionalidade saiu da área só da área política e entrou também na área fora dos órgãos de governo, do executivo e do legislativo, se transferiu também para os partidos políticos que tivessem representação no Congresso e também para, ou seja, os partidos eventualmente derrotados. Então, com isso, nós passamos a ter uma ampliação do controle da constitucionalidade das leis e com isso nós avançamos. Eu acho que eu já estou, já estou? Quanto tempo falta aí? Não, tá bom, tá tranquilo. Mas estão aguentando essa conversalhada toda? Pode continuar. Bom, observem bem. Isso, essa evolução política e lembre-se que o procurador-geral na Constituição de 81 deixou de ser o advogado da União e passou a ter uma autonomia. O Ministério Público tem uma autonomia decorrente do modelo constitucional de 88. Ele é um fiscal, um guardião da Constituição para a provocação, etc., e da moralidade, etc., etc., com alguns exageros, inclusive, em alguns casos. Pois bem, nessa hipótese, o que nós tivemos? Nós tivemos uma ampliação enorme da participação do Poder Judiciário na formulação política. E aqui, então, para encerrar isso aqui, eu faria uma breve síntese daquilo que se chama a judicialização da política e suas causas. Feito esse desenho, as causas da judicialização da política, quando eu chamo de judicialização da política, eu estou me referindo a ser conduzido ao Poder Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal, decisões de matéria política. por que esse fenômeno passou a existir no Brasil? Em primeiro lugar, a Constituição de 88 conscionalizou uma série de direitos sociais e econômicos. E, surge na academia, e você conhece mais do que eu isso, surge na academia aquela tese do controle da conscionalidade das políticas públicas. O que significa isso? Significa de que as políticas públicas têm que implementar em concreto os direitos sociais e econômicos existentes da Constituição. Observe, bem, aqui nós temos que fazer uma leve distinção dos chamados direitos fundamentais. Você tem três tipos de direitos humanos ou fundamentais como quiserem. O primeiro são os direitos civis e políticos, que surgiram posteriormente à Constituição Francesa, que eram os direitos que surgiram até o século XIX, em que você tinha o direito de, digamos, a universalidade do voto, o direito de ir e vir, que era um... Primeira geração. Que é o que era a primeira geração. Bom, esses direitos, observem bem, eram direitos cuja satisfação independia de uma prestação. Eles se davam, a satisfação se dava pelo mero exercício. É aquilo que os alemães chamam de kannrecht, direitos poder, ou que os italianos eram direitos potestativos. E nós falamos de direitos potestativos, em que tu exerce o poder e outra parte tem que submeter o teu exercício. Não precisa de uma prestação. Esses direitos sociais e políticos, aliás, os direitos políticos, civis e políticos, surgiram nesse momento. Quando surgiu, após, começou o processo socializando, digamos, os partidos socialistas, no final do século XIX e também em causa da Revolução Russa, começa a surgir também outro tipo de direitos, que são os direitos econômicos sociais. Com a diferença fundamental que os direitos econômicos sociais são direitos cuja satisfação depende de uma prestação. Depende da capacidade do Estado de dar a prestação. Direito à habitação, direito à alimentação, direito à saúde, etc. São direitos que dependem de receita pública. São distintos. Não são direitos absolutos, são direitos relativos. Absolutos, os primeiros, porque exercido, eles satisfazem, e os direitos relativos são os direitos que dependem de um ato do obrigado, ou seja, a prestação. Um autor italiano faz uma análise curiosa, que é o Giovanni Sartori, dizendo o seguinte, de que no período com o Estado com a universalização do voto, ou seja, quando nós saímos daquele modelo do voto censitário, em que só votavam aqueles que pagavam imposto, e por que só votavam aqueles que pagavam imposto, que foi a decisão da época da Carta Magna, é porque aqueles, a decisão dos parlamentos era saber quanto de dinheiro daria para manter a coroa. Então, por isso, eles tinham que votar, porque eles decidiam problemas tributários. Bom, quando veio a universalização do voto, os não contribuintes, diz o autor italiano, passaram a ser representados dentro dos congressos. No momento que os não contribuintes e os contribuintes começaram a manter-se dentro dos contribuintes, mantendo-se, e os não contribuintes sendo eleitos, os não contribuintes levaram para dentro das assembleias a pretensão, a satisfação dos direitos econômicos e sociais. E aí diz o nosso Giovanni Sartori, que aí a democracia entrou em déficit, que foi o que ocorreu antes daqueles modelos posteriores, anteriores, a Reagan, a primeira ministra inglesa, Margaret Thatcher, etc., que foi aquele modelo da desaparecimento, a redução do estado de bem-estar social, que levou ao déficit da Europa, inclusive. Pois bem, há uma confusão, portanto, eu só fiz essa reticência para dizer que nós temos que tratar os direitos econômicos e sociais nas mesmas condições dos direitos civis e políticos, não porque depende da satisfação de uma prestação, e a prestação depende da capacidade do país de financiar isso. Veja um problema que nós estamos vendo agora com essa história da renda cidadã, que é uma necessidade, e como é que vamos fazer? Temos que encontrar uma saída, enfim, mas não importa, vamos falar sobre isso. Bom, então temos a constitucionalização dos direitos sociais e econômicos, uma das causas, digamos, da judicialização da política. Eu, derrotado no Congresso, eu começo a manipular, digamos, a capacidade do Supremo de controlar a constitucionalidade das políticas públicas do Executivo. Nada mais é do que políticas sociais e econômicas. e também alguns casos das políticas financeiras. Outra coisa que também é causa da judicialização foi essa ampliação da ação direta, das várias ações diretas que surgiram. Não só a direta de inconstitucionalidade que apareceu com a Constituição de 88, depois com a emenda constitucional posterior a ação direta de constitucionalidade. Terceiro, a ação de descumprimento de direito fundamental, mandado de junção que tem pouca eficácia por enquanto. Nesse momento, com essa ampliação da concepção de controle de políticas públicas, poderão, uma na adjunção, começar a surgir com mais eficácia. O terceiro, a causa é claramente política. O modelo político brasileiro, eleitoral brasileiro, depois de 88, começou a se esboroar. ou seja, o pacto político anterior a 88 e que deu, inclusive, a eleição de 88 e que deu a eleição de 86 e que deu aquilo que eu nego de forma absoluta, mas os constitucionalistas me batem no rosto, dizendo, não só no rosto, mas me batem para dizer que isso é um absurdo, porque dizem que os constituintes de 1988 eram constituintes originários. e, portanto, não eram derivados. Só que tem um problema histórico aí, complicado. Os constituintes originários de 1986, eleitos em 86, foram eleitos às regras vigentes da emenda constitucional número 1 e ainda em decorrente de uma emenda constitucional à emenda constitucional número 1 de 69. Ou seja, os constituintes derivados eleitos em 1982 convocaram os constituintes originários de 86 é um negócio que no Brasil não dá para explicar bem direitinho. Na França isso funciona, porque a história é diferente. No Brasil nós temos um processo de acomodação e não podemos importar esses modelos. Aí eles tentam dizer, não, a emenda constitucional que convocou a constituinte foi a ruptura necessária. Tudo é conversa, é diálogo para esconder o processo histórico-político e depois o seguinte, lembra-se que integrou a constituinte os senadores eleitos em 1989 e 82 que eram um terço do Senado e que inclusive foi objeto de uma decisão do ministro Moral Alves quando presidente na instalação da Assembleia Constituinte sobre a participação no nome daqueles senadores e decidiu no sentido de que a emenda constitucional tinha dito que os senadores e os deputados reuniam e eles eram senadores tinham que se reunir. Então mostra que o processo político brasileiro tem que ser lido com transparência para depois fazer discursos acadêmicos. Pois bem, ocorre de que os mecanismos de solução da política, observe bem, o processo democrático é um processo de administração de dissensos e administra os dissensos políticos pela política. No momento em que você introduz dentro do processo do dissenso político uma variável estranha que é o ódio em que o adversário não é mais adversário é inimigo você começa a esboroar a capacidade da política a resolver as suas dissidências as suas controvérsias e aí surge a incapacidade da política de resolver as suas soluções. O que aconteceu? Levaram para o judiciário os partidos políticos os deputados via mandato de segurança porque o controle da constitucional não se dá exclusivamente para ações diretas pelas ações diretas da ação também pelos mandatos de segurança cuja a legitimação é de deputado claro é o caso de deputado então vocês observem que os dissensos políticos começaram a ser levados pela política incapazes de solucionar seus conflitos nesse mecanismo pois bem quando eu estava no Supremo o Supremo reagia muito a isso dizia olha não é possível isso é matéria interna da corte é problema que a política tem que decidir etc mas a coisa começou a ser a ser digamos aumentada começaram a entrar ações e ações e ações e acontece que alguns colegas começaram a gostar disso começaram a achar interessante interessante começar também a discutir políticas públicas não usando essa linguagem direta mas discutir políticas públicas e começaram a achar inclusive afirmar em alguns casos de que era absolutamente necessário que isso ocorresse lembrem e aí começa o outro lado da moeda que é o chamado ativismo judicial eu estou falando em judicialização primeiro vamos falar rapidamente sobre ativismo em seguida até eu ia me questionar a respeito do ativismo do judicial era um questionamento eu estou primeiro focando de como a política se foi para dentro do patrimônio as causas dessa acessibilidade se deu então pela constitucionalização dos direitos sociais pelas ações diretas e a legitimação ativa e também dos mandatos de segurança deu-se também pela incapacidade da política resolver as suas conversas e passar a eleger primeiro o tribunal eleitoral para resolver as controvérsias depois do Supremo o poder legislativo o próprio o próprio poder executivo começou a ter dificuldade de implementar suas políticas e começou também a recorrer ao Supremo para isso e aí tem uma coisa importante o poder legislativo para tomar uma decisão precisa formar maioria maioria ou relativa ou absoluta ou maioria qualificada não importa precisa fazer maioria ou seja só é aprovável dentro da Câmara e do Senado um texto que forme a maioria correto acontece com essa pulverização de partidos políticos nós temos no Brasil nós temos 19 partidos no Congresso e partidos que tem uma com uma alteração substancial na funcionalidade da Câmara principalmente da Câmara eu chamo atenção a isso eu coloco um divisor de águas antes desse divisor e chegarei lá a Câmara de Deputados tinha uma estruturação de funcionalidade política da seguinte forma você tinha os deputados você tinha os líderes partidários que formavam o colégio de líderes e você tinha o presidente da Câmara os líderes partidários tinham um poder sobre os seus liderados por quê? porque eles eram o veículo de acesso do parlamentar individualmente ao presidente da Câmara e ao governo o governo recebia marcava audiência para deputados etc e tal desde que essa audiência marcava mas com rapidez se a audiência fosse pedida pela liderança do partido então o deputado sabia que dependia do líder para conseguir acesso aos parlamentares ao governo para reivindicações de coisas absurdamente lícitas construção de ponte desenvolvimento da sua região etc e etc e ainda dependia do líder para acesso ao presidente da Câmara para resolver os seus problemas de preferência nos seus projetos de problemas inclusive meramente administrativos de gabinete etc isso funcionava com isso o que que acontecia os líderes partidários tinham mais ou menos na mão na sua como controle como poder de 80% dos votos da sua bancada ou seja 80% dos deputados da sua bancada votavam com ele por essa relação mista de administração e política além da autoridade 20% ou 25% dos deputados eram deputados antigos já tinham sido líderes então eram chamados formadores de opinião esses tinham que ser conversados pelo líder para eles participarem desse processo houve uma eleição na Câmara uma eleição na Câmara uma disputa equivocada politicamente mal conduzida radicalizada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido da Social Democracia Brasileiro PSDB e não se entenderam na composição da mesa foram para a disputa e acabou no resultado final eleito Severino Cavalcante que era um candidato do baixo clero não eram candidatos as lideranças como os líderes não se entenderam as bancadas da liderança também não se entenderam quando o candidato apoiado pelo PSDB perdeu no primeiro turno para o Severino e entrou em primeiro lugar no primeiro turno o candidato o Greenhouse que era um deputado do PT de São Paulo candidato do PT e o Severino no segundo turno o que aconteceu? o PSDB no segundo turno despeja seus votos todos o Severino e acaba elegendo o Severino e o Severino é eleito à margem das lideranças partidárias daí o que acontece o chamado baixo clero a massa dos parlamentares passaram a ter acesso direto ao presidente da república presidente da câmara independente independente dos líderes e aí o que aconteceu os líderes perderam a importância e esse modelo se estendeu depois com os outros presidentes porque se estabeleceu aquilo como regra e os demais presidentes gostaram porque passaram a ter muito mais autoridade no colégio de líder porque eles tinham autoridade direta sobre o plenário tinham bonapartismo sobre o plenário percebeu? e aí o que que acontece? acontece um fenômeno hoje você sabe quem são os líderes dos partidos na câmara? desconhecido né ninguém sabe quem é porque não importa antes você sabia agora ficou um famoso agora ficou um famoso o vice líder ficou famoso agora é bom por razões por razões não muito por razões íntimas por razões íntimas por razões íntimas ficou conhecido muito bem os líderes não são conhecidos mas não tem autoridade quem tem autoridade? olha o presidente da câmara que age diretamente junto à própria câmara e impõe as suas posições junto à liderança negociando com alguma delas pois bem aí surge o que decorre disso também uma certa incapacidade de produção de maioria como é que você vai produzir maioria se você não tem um líder que tem 80% dos votos nessa maioria? além dos das negociações políticas um dos preços que já apareciam já em 88 para a produção da maioria era você produzir legislações ambíguas se você para conseguir aprovação na matéria você não podia ter textos absolutamente límpidos e claros você tinha que ter uma ambiguidade porque essa ambiguidade conseguia produzir a maioria eu vou dar um exemplo que eu participei na época da constituinte havia um debate sério entre dois setores sobre o sobre o repouso semanal remunerado de ex-trabalhadores havia um grupo de empresários aqui liderados por São Paulo as confederações de empresários sustentando de que o repouso semanal remunerado seria deveria ser regulamentado em acordo coletivo de trabalho ou de sítio coletivo contrato de trabalho ou de sítio coletivo ou contrato de trabalho ou contrato coletivo de trabalho a outra ala que era a ala digamos sindicalista sustentava que não que o repouso semanal remunerado deveria ser obrigatoriamente aos domingos não deixava espaço para a negociação coletiva e nem para o sítio bom o fato é que naquele momento nenhuma posição nem outra tinha maioria para aprovar havia um centro grande que não votaria nem na obrigatoriedade nem na história do acordo coletivo aí o Antônio Brito que era vice-líder comigo junto ao Mário Cobra e nós trabalhávamos naquelas reuniões o doutor Ulisses encomenda ao Brito e a mim para fazer uma negociação para aprovar uma coisa porque tinha que aprovar alguma coisa não era possível que a constituição ao qual nós tínhamos decidido colocar direitos dos trabalhadores a direção política nesse sentido não tivesse o direito ao reposto semanal remunerado que era uma coisa que vinha da consolidação da lei do trabalho do Getúlio aí nós fizemos uma conversa conversa com com o pessoal das federações não pode não aceitamos de jeito nenhum tem que ser não podemos não pode ser obrigatório domingo isso é absurdo conversa com o outro lado na conversa com o outro lado o líder do outro lado na conversa era o líder do PT na época e aí conversando com a liderança do PT e essa liderança do PT era uma liderança oriunda do partido democrata cristão era o Plínio de Arruda Sampaio que havia sido membro do democrata cristão que depois virou virou petista e depois no fim da vida virou radical brutalmente radical aliás modelo curioso normalmente o pessoal que vem dos liberais acaba virando radical e os outros ao contrário a esquerda o antigo de esquerda vira liberal mas ele virou liberal no final da vida saiu do PT foi pro PSOL e naquela época ele era ainda negociador e eles olha Jobim não dá o Brito Jobim não dá pra nós aprovarmos isso desse jeito porque eu não posso abrir a mão da palavra domingo se eu não tiver a palavra domingo eu não tenho como justificar a minha base bom puxa pra cá puxa pra lá etc o Brito e eu redigimos o seguinte repouso semanal remodelado preferencialmente aos domingos ficou a palavra domingo e o preferencialmente esvazou o modelador de ontigo obrigatório do outro lado mas o outro lado gostou porque nós reduzimos a obrigatoriedade e o outro lado também gostou porque ficou a palavra domingo foi aprovado por unanimidade o que que é isso ambiguidade porque quem diz o que qual é o nível da preferencialidade o intérprete e aí o problema da ambiguidade começa a transferir para o intérprete da lei uma espécie de poder legislativo supletivo percebe ou seja começa a complementar na lei aquilo que era uma controvérsia não resolvida em que foi deu causa uma redação que eu chamava e chamo de acordo dilatório eu empurro para frente para a solução do problema nós empurrávamos para frente mandando para a lei complementar mandando a matéria para a lei ordinária ou produzindo textos ambíguos e aí começou a você a introduzir o judiciário como uma espécie de poder legislativo supletivo na solução dessas conversas controversas dilatórias por outro lado e por último com mais duas causas finais que tem o uso do poder judiciário pela oposição política e os grupos de interesse como eles tem ação diretas e tem possibilidade de mandar segurança eles começam a usar as derrotas da câmara começam do congresso então você vê a judicialização de toda a derrota na câmara que tem a relevância vai para o congresso vai para o poder judiciário para arbitrar e por último tem um problema que vem do sistema nosso do próprio sistema jurídico brasileiro que é a obrigação que tem o tribunal de decidir ou seja aquela proibição do non liquid que está na constituição no artigo 5 que é a obrigação de decidir e aí então você forma digamos justifica o início dessa que eu estou chamando dessa judicialização da política essa judicialização da política por sua vez levou o ativismo judicial também ou seja levou a não contenção e eu vou ler para vocês parte do voto do ministro Barroso que é o digamos criou-se aquela teoria do neoconstitucionalismo todo um discurso legitimador dessa capacidade do poder judiciário que é um poder sem voto e você está dando ao concurso público o poder de produzir lei é às vezes legitimidade representativa então vejam bem o Barroso diz o seguinte num determinado caso ele diz o seguinte compete no que diz respeito à interpretação compete ao escolha diz ele de um modo específico proativo proativo de interpretar a Constituição expandindo o seu sentido e alcance ora a expressão proativo de interpretar expandindo significa eu vou decidir é uma forma linguística muito sofisticada realmente sofisticada e o Barroso é sofisticado quando você diz não eu vou eu vou ser proativo na interpretação eu vou decidir como eu quero então como vou fazer uma interpretação para dar a sua ou eu vou expandir o sentido e o alcance da Constituição é a mesma coisa de eu vou decidir como eu acho que deva ser ou seja o meu conceito de justiça abstrato de justiça e continue o Barroso que aqui torna mais claro participação ampla e intensa do poder judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes então aqui você tem o conceito e a justificativa acadêmica e judiciária de você atender a essa invasão e aí vem uma falácia atrás disso está uma falácia clara e a falácia que eu entendo é que o poder judiciário com essa funcionalidade estaria atendendo os anseios da sociedade e a coisa complicada quando você diz não eu estou respondendo meu compromisso é com os anseios da sociedade não é com a lei que daria e surge esses conflitos ou segurança jurídica insegurança essas discussões todas e vejam e qual é o modo além desse conceito qual é o modo que eu entendo esse modo é a aplicação da condição final das situações não previstas nós temos exemplos o problema da fidelidade partidária o problema da cláusula de barreira que foi criada e depois o Supremo deu pela constitucionalidade lá atrás e essa essa inconstitucionalidade dada pelo Supremo deu a causa desses 19 partidos e 35 partidos registrados não se deram conta que criação de partidos hoje é um bom negócio também pode ser um bom negócio já que os partidos já que os partidos com registro do Supremo tem a participação em 5% do fundo eleitoral etc lembrem-se também em uma coisa mais grave o problema que ainda não está resolvido que a distribuição de medicamentos não contantes em lista etc bem agora quais são as objeções que eu faço a esta falta de legitimidade democrática para a decisão dessa natureza é a politização do poder judiciário lembrem-se você lembra disso na década de de 80 90 apareceu no Rio Grande do Sul aquele jeito achar na rua te lembra disso o jeito alternativo eu quero lembrar vocês agora o Tosse esvaziou um pouco continua essa coisa o jeito achar na rua uma vez eu perguntei para um deles mas que rua é essa que você fala é a rua do comércio da cidade ou a rua da vila e aí ficaram bravos comigo politização do poder judiciário e tem ainda a incapacidade institucional que eu entendo do poder judiciário em certa matéria não entendem disso se você começar a envolver o poder judiciário em matéria de natureza econômica em políticas públicas financeiras e econômicas é um desastre absoluto porque não entendem disso dificilmente um membro do poder judiciário salvo por tendo origem própria sabe ler um balanço de preço aproveito para fazer um gancho da relevância da indicação e a indicação adequada ao cargo de isso por exemplo do STF porque é necessário ter um conhecimento vasto não unicamente do direito observa bem tem um tema é necessário ter isso mas ter também outra coisa que eu tenho sustentado uma coisa é você ter um conhecimento vasto do direito mas outra coisa que também eu entendo é que nós precisamos verificar uma coisa no Supremo Tribunal eu estou falando pela minha experiência no Supremo Tribunal você pode digamos fazendo uma tipologia tipo Weberiana você pode estabelecer dois tipos fundamentais primeiro todos os ministros foram indicados para o presidente da república logo não há distinção nenhuma entre eles a distinção nesse viés da indicação é uma distinção que pode ocorrer ou porque tinha uma relação pessoal com o presidente que é o meu caso por exemplo que tinha uma relação pessoal com o Fernando Henrique ou tinha uma relação não direta mas indireta com o presidente que é o caso de vários outros que foram indicados etc mas que tinham essa coisa então você não tem nenhuma distinção nessa parte da indicação porque todos ou direta ou indiretamente todos tinham foram indicados pelo presidente tinham uma relação direta ou indireta com o presidente indicou a diferença não está aí aí surge uma outra diferença tem uns eu estou falando não estou indicando indivíduos estou falando em tipos jurídicos tipo tipologia Weberiana outros foram a origem aí vem outra pergunta qual é a origem da relação direta ou indireta a origem da relação direta pode ser em decorrência da biografia que o indicado tem ou a origem seja meramente uma relação pessoal sim sim e aí você eu observei de que aqueles que tinham digamos em que no balanço de biografia e relação pessoal tinham mais relação pessoal do que biografia eles tinham uma necessidade de um fenômeno eles precisavam se afirmar como independentes e aí esse personagem a coisa que fazia a forma mais digamos primitiva começava a votar contra o governo ou seja aceitava o patrulhamento na mídia dizendo aquele foi indicado pelo fulano é líder do fulano mas ele vai lá e vai não eu voto contra e tal e topa é um mecanismo primitivo agora você tem um outro mecanismo bem mais sofisticado que aí decorre decorre da qualificação profissional do próprio indicado que é um mecanismo consistente no seguinte o Supremo Tribunal sob determinado tema tem uma jurisprudência consolidada decide sempre do mesmo jeito sobre tal assunto como é que eu faço biografia? inovando rompendo essa jurisprudência criando um novo líder case então esse personagem que vai em que ou não tem biografia só tem relações ou o nível de relações é superior a sua biografia ele precisa do tribunal para fazer biografia e como é que ele faz a biografia no tribunal? primeiro rompendo com o governo que é uma forma primitiva e você observa aí algumas coisas o cara começa a votar contra não sei o que antes fazer um discurso favorável depois começa a fazer um discurso contrário para formar sua biografia e o segundo momento é exatamente o momento em que você começa a romper a jurisprudência do tribunal e tornar instável a jurisprudência por quê? porque eu preciso eu que não tenho biografia preciso fazer a minha biografia com o novo ser digamos o precursor o pai do novo líder case líder case e aí então você entende esse mecanismo agora eu quero dizer uma coisa nós temos que aprimorar esse modelo de indicação agora eu sou contra que essa indicação decorra de listas feitas pelas categorias profissionais por quê? porque eu aprendi e aprendi muito claramente de que as categorias profissionais negociam suas listas é o corporativismo corporativismo não tomar conta ainda mais pretende-se com isso tomar o supremo tribunal que é uma corte digamos com compromisso da república a ser uma corte digamos cooptada pelas corporações nós temos que ter muita cautela o discurso parece extraordinário vamos fazer uma lista etc ofereci penos tribunais não sei o que observem eu vou dar um exemplo pra vocês quando nós decidimos da constituinte por sugestão da OAB na época o presidente era o Márcio Tomás Basso de que os conselhos da ordem deviam fazer a lista para o quinto constitucional antes eram os desmaragadores que escolhiam a lista tripla e o governador escolhiam a uma aí nós criamos aquele negócio da lista céspula a lista tripla reduzida pelo tribunal e depois indicada pelo presidente pelo governador ou presidente no caso do tribunal superior fora o supremo aí o que aconteceu quando promulgaram a constituição houve aí em Porto Alegre um congresso da ordem e eu tinha sido constituinte era deputado federal na época a gente sugeria a eles o seguinte olha vocês regulamentem isso proibindo que os conselheiros da ordem integrem as listas onde é que foi parar essa proposta não sei desapareceu e depois observa bem eu assisti assisti em alguns casos não em todos é claro mas em alguns casos eu assisti por exemplo o seguinte você é candidato vamos supor o Everton é candidato a presidente da conselho seccional do Rio Grande do Sul ele tem um mandato x a dois anos nesse mandato o Everton examina quantas aposentadorias necessárias vão ocorrer no tribunal ah vão ocorrer quatro aposentadorias durante a minha gestão poderia ir do quinto olha em cada pra cada um dos quatro ele pode nomear seis indicar seis seis vezes quatro vinte e quatro ou seja ele poderá do seu mandato indicar vinte e quatro pessoas mas ele precisa voto pra ser eleger presidente aí o que que ele faz escuta fulano você foi professor da universidade você tem uma grande grande eu te apoio isso acontece embora as pessoas nevem fica bem claro que negam isso você sabe que negam mas a gente sabe que existe então nesse modelo não funciona podemos aprimorar isso no caso dos Estados Unidos é o conflito do partido democrático do partido republicano a discussão é aquela eu sou favorável isso sim a mandatos mandatos tipo do Supremo o que eu queria questionar agora ministro é justamente isso qual a sua opinião até foi uma pergunta que foi colocada pelo Fábio no chat aqui a respeito do tempo de permanência de ministros já para nosso horário já está avançando aqui vamos esse questionamento vamos para a pergunta então olha aqui eu acho o seguinte o modelo nosso não é nenhum modelo americano nem um modelo europeu o nosso modelo é um modelo aposentador é o 76 o modelo americano é até a morte foi introduzido ou anteriormente era também até a morte até a enfim desaparecer mas aí resolveu-se criar um limite porque houve um caso no Supremo de um determinado ministro que estava absolutamente doente incapaz mas que não saía não saía do tribunal não pedia aposentadoria inclusive fazia necessidades dentro da própria bancada porque estava mal aí eles criaram uma limitação bom agora eu acho o seguinte de que nós deveríamos ter um modelo nesse caso eu adotaria uma hipótese alemã que é exatamente o mandato o modelo europeu o mandato não reeleito não pode haver reindicação porque haver reindicação te dá problema porque depois no final você começa a ser simpático a quem indica um mandato de 12 anos com mudanças tu teria que fazer um cálculo eu tinha feito esse cálculo algum tempo atrás com uma mudança digamos de um terço do tribunal a cada tempo para não fazer uma mudança total do tribunal num momento justiça a cada 12 anos você começa a substituir ou seja faz um cálculo e é fácil de você fazer um programa de computador hoje disso para estabelecer umas mudanças alternativas aí você teria uma limitação claro que essa limitação tem algumas coisas que tem que ser assumidas que é o problema da aposentadoria desse sujeito que vai fora dos prazos enfim coisas dessa natureza agora favorável também que seja uma indicação do presidente da república sem condicionamentos condicionamentos sejam esses esses genéricos saber jurídico e conduta libada etc. que são genéricos de modos e verbos você tem algumas algumas limitações aconteceu com o com o Joaquim Floriano Peixoto Floriano Peixoto indicou dois três médicos para o Supremo e foram rejeitados porque não tinham conhecimento jurídico vejam que não é obrigatório ter bacharel em direito tem que ser notório saber jurídico então não tem esse condicionamento mas ele indicou médicos aí foi rejeitado pois bem continuaria esse modelo de indicação e nós teríamos digamos talvez fosse fosse importante aumentar o quórum o quórum no Senado Federal o Bundesrat italiano aliás o Bundestag alemão que é Câmara de Deputados o quórum é de dois terços para aprovação de um ministro agora tem uma característica curiosíssima do que pouca gente sabe a corte constitucional alemã foi instalada depois logo após a carta fundamental de Bonn a corte constitucional alemã de Bonn e aí como é que foram compor dividiam a Câmara entre os dois grandes partidos o partido socialista o PSTU e o partido democrata que era o CEDU o PSTU que era do 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 Blodnauer e o partido do Kurschmarker que era do PSDU que era o partido socialista e essa tradição se manteve depois o partido socialista democrata cristão fez um acordo político com o partido liberal e pegou uma das suas vagas ao partido liberal eu estava na Alemanha visitando o presidente da corte alemã junto com uma comitiva de ministros supremos nós éramos três e mais uns desmarcadores e o presidente do supremo na época que era o comandante da nosso grupo perguntou o presidente da corte alemã era o Sidney Sanchez o presidente perguntou o presidente da corte alemã como é que era a indicação como é que se indicava e o presidente contou e disse que hoje vamos ter uma grande experiência este ano porque o partido democrata cristão indicou fez um acordo com o partido liberal e no acordo político de apoio eleitoral um dos elementos era que a vaga da Suprema Corte que correspondia ao Tribunal Constitucional correspondia ao CDU seria indicado pelo partido liberal o Sidney entrou em plano o Sidney que era magistrado de carreira mas com uma política e tal e aí diz o alemão não veja bem doutor são duas coisas uma é que precisa ser aprovado pela maioria de dois terços do Bundestag e nenhum partido até então na história da Alemanha conseguiu dois terços logo o indicado pelo partido liberal tem que ter necessariamente o reconhecimento de parcela do Congresso do Bundestag que chegue a dois terços já que o partido liberal é minoritário então a indicação não é assim e de outra parte ele fez uma afirmação curiosa e de outra parte o senhor presidente nós viemos numa democracia de partidos ponto aí o Cid gelou por quê? porque a nossa visão aqui é uma visão conflituosa ou seja as nossas instituições começam a ter uma disfuncionalidade que conduz a isso então respondendo especificamente a pergunta mandato e indicação a mesma poder executivo sem condicionamentos senão os resistentes e a qualificação do quadro poderia ser um quadro dois terços ou três quintos que é um quadro de reforma condicional uma coisa desse tipo na verdade interrompendo rapidinho esse arranjo vamos usar esse termo não seria o mais adequado mas essa combinação a gente não vê tanto nas vagas do STF mas a gente verifica por exemplo nos órgãos de controle os tribunais de contas verifica essa questão desse arranjo essa combinação para indicação de vagas é bem mais notório isso do que só que o tribunal de contas ficou dividido entre o executivo e o legislativo e os avitores então no executivo a escolha primitiva é no legislativo há sempre uma combinação entre a Câmara e o Senado o descanso do guerreiro o descanso do guerreiro é, exato o descanso do guerreiro então nesse caso o modelo do tribunal de contas não é adequado porque eu não gostaria de ter por exemplo uma lista feita pela Câmara para indicação porque seguramente eu ia politizar isso então deixa o presidente da república que tem uma responsabilidade mais ampla e tem também uma não necessidade de votos então não precisa fazer negociações será que tem evidentemente a visão disso agora o que eu voltaria a dizer é que nós precisamos ter indicações e essas indicações com aprovação de uma área qualificada poderia dar mais valor à biografia do que só a relação correto? ministro e aí não haveria necessidade de afirmar biografias perante o tribunal é no exercício da função ministro eu gostaria não tenho palavras para agradecer pela oportunidade eu acho que a gente conversou aqui já vamos eu disse para ti que eu invadiu o teu sinal tu não quis dizer eu agradeço o senhor bem eu não vou fazer bem vou fazer o senhor representa é um verdadeiro estadista para o Brasil representa não que eu queira não que eu queira lançar sua candidatura aqui numa aula mas o senhor é um um estadista realmente reúne as características de um estadista em todos os cargos que o senhor ocupou e eu fico muito contente e eu acho que seria um grande novo caso claro se fosse possível mas eu fico muito contente em ter a oportunidade de estar com o senhor numa aula debatendo temas tão importantes e para finalizar cinco minutinhos aí quais são as suas perspectivas do nosso país no modo geral e vamos encerrando essa sua última manifestação aí aqui é livre fica a questão jurídica política bom nós temos nós temos um fato novo que começou na eleição 2018 e que vai digamos sobreviver a 2020 e dois e esse fato é que nós tivemos uma eleição e tivemos estamos tendo uma polarização muito forte na estrutura na estrutura política do Brasil ou seja você percebe claramente que nós temos uma enorme polarização ou seja as discussões hoje passam muito pouco pela cabeça e passam mais pela emoção e aí você tem um detalhe que eu ainda tenho pensado sobre o assunto mas não estou com conclusão nenhuma só tenho digamos por enquanto só tenho estupefação é que a política mudou de lugar o lugar da política agora é as redes sociais ou seja o representado o eleitor se dirige fala diretamente com o representante o que esvazia a capacidade de decisão do representante porque o representante depende desse voto então você começa a criar uma espécie da impressão criar uma espécie de mandato imperativo no sentido de que o representante não oferece ao seu representado a sua lucidez mas oferece sim a obrigação de votar de acordo com a posição do representado isso é característico com o esvaziamento dos partidos políticos que eu referi você tem uma criação daquelas bancadas bancadas temáticas em que a reunião daquelas bancadas é exclusivamente para atender os interesses da área temática não estou dizendo que esteja errado isso que sempre outro mas agora você tem bancadas temáticas desmontadas bancada evangélica bancada bala bancada disso bancada aquilo bancada da saúde tem a bancada da defesa a frente nacional de defesa que eu criei na época era ministro da defesa mas tudo isto lembra que essas coesões que essas bancadas têm são condições exclusivamente em relação ao tema que os uniu nada mais e aí você tem um problema também que depende de uma atualização do nosso sistema eleitoral porque você tem alguma coisa importante aconteceu depois da decisão de 2018 que essas mudanças que fizeram tópicas que fizeram o sistema eleitoral primeiro proibição de coligações proporcionais e segundo o problema da participação no fundo eleitoral com isso você tem dois instrumentos fortes para desestimular a criação de partidos e sim para a fusão de partidos ou seja a redução de partidos eu vou ver como é que isso ocorre qual é o fenômeno que vai se dar agora nas eleições municipais nós já vimos uma consequência dessa legislação que foi o seguinte como não tem possibilidade de coligação proporcional cada partido resolveu indicar um candidato a prefeito porque senão ele pode não eleger vereador então tem certos candidatos a prefeitos que não tem mas são necessários para eventualmente possibilitar de que esse partido possa ter quociente eleitoral necessário para a eleição no nosso modelo eleitoral que é aquele quociente partidário que supere o quociente eleitoral da eleição respectiva e aí com isso lá vamos ter uma redução de partidos para 2020 uma congregação vejam alguns fazem uma crítica aos partidos políticos já não tem não temos bandeiras ideológicas o partido não é um centro acadêmico o partido não é uma entidade para isto o chá foi instrumento da democracia claro eu procedei agora vejam bem com essa história de a campanha eleitoral e a digamos a reunião a comunicação do eleitor com o eleito é direta você cria um fenômeno novo que é a política ter mudado de lugar a política saiu daqueles comícios que começaram a se esvaziar eu me lembro que eu antes lá atrás décadas de 70 ia nos comícios assistir a comícios ou não participava dos comícios queria conhecer o presidente da república e quando começou a aparecer as propagandas eleitorais na televisão reduziu o acesso do eleitor ao comício por que reduziu? por que não precisava conhecer o candidato o candidato já estava dentro da sua casa via televisão e aí o que aconteceu? para manter os políticos os comícios os partidos começaram a organizar as torcidas e levavam o ônibus para levar o showmício para atualizar aquilo já foi uma consequência da introdução da televisão agora a introdução das redes sociais muda completamente isto mais digamos afunila mais isto que é algo que tem que ser examinado ter sido discutido eu te confesso que eu não tenho não tive ainda estou ainda na hipótese de meramente colegindo dados e eu tenho uma dificuldade e tenho digamos por motivos inclusive de formação acadêmica cultural eu tenho dificuldade de fazer raciocínios a priori eu gosto sempre de raciocínios raciocínios empíricos eu tenho uma formação analítica eu fiz aí não me formei não fiz o mestrado mas fiz os créditos de filosofia analítica na faculdade de filosofia da Universidade Federal de Santa Maria com um professor com dois professores argentinos importantíssimos que acabei me dedicando a lógica matemática e me dedicando também a filosofia analítica e o caráter básico da filosofia analítica é o reconhecimento do fato de sua excelência ao fato e algumas posições idealistas acham que o fato não existe então eu preferia ainda continuar pesquisando essas coisas para fazer afirmações não fazer generalizações empíricas convenientes para a minha eventual biografia o fato é que eu acho que nós estamos num momento difícil e lembra bem o seguinte só rapidamente lembra-se como é que um partido político escreve os candidatos a pergunta que faz o diretor o presidente do partido do Rio Grande por exemplo uma eleição estadual e federal e também numa eleição municipal como é que eu ganho eleição proporcional no município no estado eu só ganho eleição municipal no estado porque não temos eleições nacionais para a Câmara de Deputados lembra-se que a Câmara de Deputados é uma assembleia dos estados brasileiros todo mundo diz que a Câmara de Deputados os juristas dizem a Câmara de Deputados é a assembleia do povo brasileiro não é a assembleia dos estados brasileiros porque as vagas são disputadas no estado e lá as bancadas estaduais funcionam como é que eu ganho a eleição aí o burocata do partido diz para o presidente do partido olha, você ganha a eleição fazendo o maior número de votos por quê? porque para fazer o maior número de votos você consegue lembre-se que os cálculos para conquistas e vagas é a seguinte forma quantos eleitores a comparecer na eleição e votar total total do eleitorado que votou validamente divide pelo número de vagas no caso do Rio Grande do Sul 31 vagas para a Câmara do Deputado vamos supor de que esse 31 dá 150 mil votos uma vaga vale 150 mil votos aí continua o burocato diz assim olha então o que que acontece quando tivermos pegamos depois os votos dados aos candidatos da nossa legenda no meu caso que eu sou do MDB os candidatos do MDB você divide pelo quociente eleitoral que é o 150 e aí dá o quociente partidário se esse partido teve 1 milhão e 500 mil votos ele fez 10 vagas quem foram os eleitos os mais matados da legenda do partido aí qual é a resposta do burocato precisamos ter candidatos que produzam votos porque o eleitor não vota no partido a tradição nossa é votar na pessoa tem alguns que te dizem com orgulho eu não voto em partido eu voto em pessoas mas é assim mas é um discurso real e aí o que acontece eu preciso na minha legenda escolher candidatos que produzam votos pra aumentar o quociente partidário meu correto? e como é que eu faço a escolha? pra deputado estadual ou pra deputado federal primeira coisa que você vê aí no sul em todo o país você vê a escolha de candidatos de categorias profissionais candidatos da polícia militar candidatos da polícia civil advogado não é categoria porque advogado não vota em advogado mas polícia civil presidente de sindicatos eu me lembro quando a companhia estadual da energia elétrica antiga a companhia estadual tinha um sindicato fortíssimo o presidente do sindicato da companhia estadual da energia elétrica dos servidores era disputadíssimo o candidato lembra-se que teve um deputado depois desapareceu mas que se produzia assim então eu escolhia candidatos que pudessem produzir votos esse primeiro candidato era pra buscar os votos da categoria qual era o compromisso que ele tinha com o partido nenhum ele tinha compromisso com a categoria que lhe deu o voto o policial militar o candidato a policial militar tinha a obrigação de deduzir os interesses da polícia militar porque ele representava os interesses da polícia militar não estou dizendo que seja um legítimo mas esse era o interesse que ele representava e o desastre pra um candidato a deputado estadual de uma polícia militar é que o governador viesse a sair do seu partido porque o governador não ia atender os interesses ele tinha que sair do partido é o que acontecia depois você tinha os candidatos também os candidatos desse aparelho aqui da mídia nós tivemos vários candidatos de mídia vários em que você escolhia num primeiro momento você escolhia os candidatos os cronistas esportivos na época de 70 80 que o futebol estava em alta quando o futebol caiu da alta você começou a escolher candidatos que tinham programas assistencialistas e caral vendo forças políticas importantes esses normalmente desaparecem no Rio Grande você tinha aquele jornal do almoço te lembra disso? agora da TV o pessoal candidato de TV você tinha você tinha um cronista no jornal do almoço na década de 80 que falava ao meio dia meio dia e 30 o gaúcho almoça ao meio dia em casa que fazia aquele discurso digestivo amoroso saudável tranquilo e esse exercício lhe deu 335 mil votos teve um outro que foi político sério e forte mas que nasceu assim foi o caso do deputado Antônio Brito que foi escolhido porque tinha sido anunciando aquela coisa da morte do Tancredo depois o Brito virou um grande parlamentar grande parte deles não viram nada acabam desaparecendo alguns já desapareceram na coisa e tu lembra de algum depois você tem ainda os candidatos regionais que eram os candidatos para atender os interesses da região com a concentração da renda pública da receita pública na União e dos orçamentos era necessário você ter representantes regionais dentro da Câmara para votar orçamento aplicações diárias e obras etc então com isso você tinha a incapacidade a impossibilidade de você ter uma fidelidade partidária os primeiros eram fiais à corporação que lhe deu voto e aos seus interesses os segundos eram fiais a si mesmo porque eles eram os produtores de votos considerando a posição de mídia e os terceiros eram fiais à sua região eu me lembro que teve um colega meu na Câmara quando se discutia o negócio do mandato do presidente Sarney diz olha eu não posso votar pelos quatro anos do presidente Sarney mas tem que votar pelos cinco anos porque ele me mostra uma série de correspondências da sua região eleitoral de todo mundo do partido votem por cinco anos e consigam o afastamento da rua da estrada que liga a São Borja que é uma coisa legítima é um interesse legítimo então se com essa modelagem você tem um problema a fidelidade não é o partido a fidelidade é o eleitor que lhe deu o voto e o eleitor por sua vez não tem compromisso com o partido ele tem compromisso com o que? tem compromisso com o próprio candidato e essa vai ser a viabilidade principalmente com as redes sociais o compromisso vai ser muito maior mais direto a dependência é muito maior eu não sei ainda o efeito disso mas é bom a gente perguntar a política mudou de lugar qual a consequência disso? é verdade ministro muito obrigado agradeço imensamente a sua participação a sua fala o pessoal ficou aqui diversos elogios no chat aqui acompanhando muito obrigado espero numa próxima oportunidade reencontrá-lo pessoalmente convidá-lo para vir aqui na universidade e pessoalmente participar de um evento nosso aqui e enfim será muito feliz eu estou inteiramente à disposição de vocês e eu peço perdão eu te disse que tu tinha que me apontar quando tinha que calar a boca e ficamos na esperança eu não acredito assim como o senhor também eu me considero bastante analítico e também acredito na teoria da evolução então Darwin então eu ainda tenho esperança que o senhor venha a ser gremista um dia um grande abraço de jeito nenhum de jeito nenhum a esperança é minha que você torne colorado um abraço um abraço e desculpe essa brincadeira um abraço um abraço até a próxima até a próxima